Olá, bem-vindo a Brasil Hispana, bem-vindo de volta ao canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Marília Débora e hoje vamos falar de uma das especialidades da Espanha, o vinho espanhol internacionalmente conhecido. Nós vamos saber hoje como escolher na prateleira, dentre tantos vinhos maravilhosos, qual o que a gente quer experimentar. Vamos falar sobre tipos de uva, vamos falar sobre denominações do rótulo, vamos falar de proteção de origem e denominação de origem. Vamos degustar esse vídeo? Vem comigo! Vir à Espanha é provar dos seus vinhos maravilhosos, não é verdade? Mas para que a gente possa acertar bem no sabor e saber o que a gente está procurando, é bom a gente saber, conhecer, para ler bem os rótulos. Então, é essa a nossa missão aqui. Lembrando que não sou especialista em vinho, não me pretendo ser. Estou compartilhando o que eu venho aprendendo, conhecendo um pouquinho da minha experiência, ok? Então, dito isso, vamos lá. Vou compartilhar um pouco o que eu tenho aprendido sobre os vinhos espanhóis. Os vinhos espanhóis, eles se dividem entre vinhos leves e vinhos pesados. Vinhos leves, geralmente, têm menos de 13% de álcool, são vinhos mais afrutados. E os vinhos pesados têm mais de 13%, ou 13 a 15% de álcool, e são vinhos que têm mais densidade na boca. Agora, vamos aos tipos de uva. Aqui na Espanha, existem dois tipos principais de uva. A uva granácia, que é uma uva que traz um vinho macio, com menos densidade. E tempranilho. E a Espanha abusa do tempranilho. É uma das uvas mais utilizadas e mais citadas nos rótulos. São uvas que traz mais densidade ao vinho, e que, geralmente, são uvas que passam por tratamentos em barris de carvalho, que têm um tempo maior de maturação. Aqui na Espanha, temos três menções quanto ao tempo. O vinho criança, que vem de criação, na palavra criação. O vinho reserva e o vinho granreserva. Qual é a diferença entre eles? O vinho criança, tinto, tem 24 meses de maturação no produtor, e seis meses nos barris de carvalho. Já o vinho reserva, o vinho tinto reserva, tem 36 meses no produtor, e 12 meses nos barris de carvalho. E o granreserva? O vinho tinto granreserva tem 60 meses no produtor, e 18 meses nos barris de carvalho. Existe um termo chamado termo roble, que significa carvalho. E o que significa quando você vê no seu vinho o termo roble? O termo roble é quando o produtor quer dizer para você que o vinho passou por um processo nos barris de carvalho, mas não atingiu o nível para ser denominado criança reserva ou granreserva. Proteção de origem. Para que o produtor possa dizer o lugar de origem de um vinho, ele precisa atender a algumas condições. Uma dessas condições, para ser chamado vinho de la tierra, vinho de la tierra, vinho da terra, ele tem que ter 85% das uvas produzidas naquela região. Agora vamos às denominações de origem. Tem que atender a regras mais rígidas de regionalidade. Então vamos entender os vinhos por região. Na Galícia, o principal vinho é Irias Baixas, que são vinhos brancos e da uva Arbarinho. Agora a minha terra adotiva, minha terra do coração, Castilha e Leão. Como é o vinho em Castilha e Leão e aproveitando La Rioja, uma região próxima aqui a Castilha e Leão, são vinhos mais potentes, mais ásperos e que precisam de amadurecimento nos barris de carvalho. Aqui eles abusam da uva tempranilho. E o principal aqui em Castilha e Leão é o Ribeira del Duero e também, claro, o vinho Rioja. Na região da Catalunha, o principal é o vinho Cava. Tem o método tradicional de amadurecimento em garrafa por pelo menos nove meses. Vinhos de Valência e Múrcia. Os vinhos de Valência e Múrcia são vinhos mais macios, mais aromáticos e mais fáceis de beber. Andaluzia, o Jerez, são vinhos fortificados que recebem uma adição de aguardente vínica, mas eles podem ser também vinhos secos ou vinhos doces. As principais uvas brancas são as uvas Palomino, para vinhos secos, e a Pedro Ximenez, para vinhos doces. São vinhos mais rústicos que passam muito tempo em madeira. Uma coisa curiosa de um vinho de Castilha e Leão, o vinho Touro, foi o primeiro vinho a pisar em terras americanas. Vinho tomado por Cristóvão Colombo. Exatamente, também uma delícia. Espero que você tenha gostado da nossa explicação sobre os vinhos espanhóis. Se você gostou, deixa o teu joinha, se inscreve no canal para mais informações, e vem com o Brasil Hispana, e fazemos juntos um novo amanhecer. Vinho. 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 Obrigado.